Fala, filho! Se liga! X-DV! Os caras gostam que falam assim, você entendeu, né? Não é X-ADV. Então você não me venha falar errado também. Bom, essa aqui é a irmã mais velha, é a bruta, é aquela scooter que tem uma patada diferente. Diversão total. Bom, eu quero começar aqui pelo painel, que tem muitas funções. Depois a gente vai falar de aceleração, frenagem, a parte de terra, vou passar uma ficha técnica dela completa, um pouco de on-board na estrada, serrinha, tudo que você precisa saber dessa moto. Então acompanha esse test ride, que é aquele completo e você está ligado. Fala, 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 fala. E aí E aí E aí E aí ó, tá travada aqui no cadeado, E mesmo com a Smart Key perto, não está funcionando Por quê? Porque eu desliguei Essa chave depois eu explico Vamos ligar, maravilha Reconheceu a chave, perfeito Então aperto aqui o seletor Põe no zero, está em standby a moto Algumas funções, para mostrar, eu tenho que ligar a moto Eu vou fazer primeiro as que eu posso aqui Com ela desligada para o som não atrapalhar Então primeira coisa, aqui Trouxe a chave seletora para cá, seat fuel Então aqui eu abro tanto o combustível quanto o assento Combustível primeiro, aperto aqui Tem essa capa de proteção, esse acabamento luxo E aí aqui o tanque Ele tem uma capacidade de 13,1 litros, perfeito E aí aqui o assento, como você pode ver Cabe um capacete tranquilo, sem forçar ele E eu gostei da disposição Ele é mais para baixo Então também cabe na sua jaqueta, sua capa de chuva O que você preferir, e tem uma luzinha inclusive para auxiliar Se caso você parar em um lugar totalmente escuro Bom, trouxe a chave para cá Ligou o painel E vai que vai Deste lado, este T aqui Que está aqui também Controle de tração, certo? Então eu coloco um pouquinho mais, menos, eu desligo aqui Pisca alerta Farol normal Lampejos Farol alto Buzina Setas Aí aqui, está vendo? Menos Isso aqui é a borboleta de redução E aqui atrás, como se fosse o pé de algumas motos É a borboleta para aumentar marchas Mesmo a moto estando no automático Você consegue aumentar ou reduzir marchas E é muito fácil o manuseio aqui Então aqui eu passo e aqui eu reduzo Freio traseiro Com regulagem de altura do manete Isso é legal Porque você consegue acertar De uma melhor forma da sua mão, por exemplo Então quem tem o dedo mais curto ou mais longo E o dianteiro também Tem ajustes aqui De Níveis Onde você deixa mais para lá, mais para cá, enfim Bom, aí Corta a corrente O start Eu já liguei aqui Aí, ó Apareceu o neutro, está vendo? Ela está em neutro Então o ABS está acionando O ABS não desliga Está funcionando Beleza Aí aqui Esse AM Não é Amazonas É automático Ou manual Aí você muda também No funcionamento da moto Vamos fazer funcionamento Não, deixa eu mostrar mais um pouco do painel aqui, ó Consumo instantâneo E é muito preciso Teve uma viagem que eu fiz Que eu rodei 165 km Parei no posto Coloquei 8.55 litros E eu dividi no meu celular Deu 19.2 E aqui estava 19.4 Então bem preciso aqui Combustível RPM Horário Calendário Aqui são os níveis de controle de tração Ó Então, ó Aqui Totalmente Pouco atuando E se eu seguro aqui Desligado, ó Esse Tzinho com o corte aqui Está desligado o controle de tração Maravilha? Tá Esse G aqui É Graver Que é quando você entra num piso assim Em cascalho E não tem muita mão Dela na terra Isso te auxilia bastante A deixar a moto mais estável Vou ligar Bom, o ronco de dois cilindros Aí você vai pra uma estrada Ou mesmo no seu dia Também você pode, tá? Estou dando alguma dica aqui Você põe aqui Sport E o Sport Você tem alguns modos nele No caso aqui Bom, então aqui Informações do painel Você vê que ele é completo A visualização dele é muito boa E parece um computador de bordo mesmo Bulha Várias regulagens Tá Então aqui você tem muita opção Puxa aqui E põe pra cima Põe ela totalmente pra baixo Tá Você vai colocando aqui Conforme você prefere, ó Você tem cinco níveis de regulagem Eu coloquei na terceira aqui Que eu achei luchinho Apertei Já era Tá vendo isso aqui, ó É onde você colocaria essa chave Se caso desse algum problema No seu Smart Key Então essa aqui é uma chave reserva Pra você poder abrir O banco da sua moto Fazer ela funcionar Guidão De mototrail No esquema cônico Onde ele é mais grosso Aqui no centro E afina as laterais Pra deixar Mais fácil A mudança de trajetória Eu gosto de falar No caso é agilidade, né Protetores aqui na mão Então Isso aqui é bom pra uma estrada É bom pra um fora de estrada Ruim pra um corredor Porque aí você tem que medir bem os espelhos Porque senão você leva O motor 750 cilindradas Onde você tem uma cavalaria de 54,8 E a entrega dele acontece Em 6.250 RPM E o torque 6,93 A 4.750 Então o torque vem bem antes E inclusive É aí que tá o grande lance Na saída de farol Você dá risada com ela Como ela tem um entreencho longo Então ela é muito estável A moto não levanta Ela fica no chão Só que você tem que segurar firme Porque ela te joga pra trás Aí eu te pergunto Quanto que ela fez Até 50 km por hora? É rápida E inclusive eu consegui um top speed aqui De 185 Então você tem aqui uma moto Com uma velocidade cruzeiro De 140 km por hora Confortável E 120 km por hora Você nem escuta ela funcionando Você escuta o barulho do pneu no chão Que como é um pneu misto Então fica aquele Aliás eu nunca tinha pilotado Uma scooter que fosse Mais de 300 cilindradas E pra mim é a scooter mais forte Do meu Como fala? Line up De testes de scooter Bom Mas beleza Tem aceleração E freio Freia bem? Bom Eu coloquei 80 Agora eu vou vir lançado E aí E aí E aí O que eu gosto não acontece, que seria desligar o ABS. Eu acho que era interessante, porque a gente está falando de uma moto que tem um apetite adventure, e na terra o ABS, já expliquei para vocês que eu não gosto, então tinha que ter essa opção de desligar. Não tem. E aí o que eu fiz, eu coloquei 80km, que foi o que eu fiz com a ADV, frenei e vim lançado, e frenei também. Bom, é fantástico, muito forte, mas não derruba, então você tem confiança de vim lá e alicatar, e pum, claro o pneu canta, mas a moto está estável. Isso porque, vamos lá, se liga, radial, 4 pistões, disco duplo, 296 milímetros. Pô, é um sistema aqui que você encontra em motospeed. Aí já que a gente está olhando isso aqui, bom, a gente tem uma roda raiada, onde o raio vem para fora do pneu e possibilita o uso de um pneu radial. Então, claro, ele é uso misto, só que ele é radial. E isso também ajuda a ter mais gripe e ser mais eficiente no on-road e também no off-road. 120, 70, aro 17, beleza? Na traseira, um pistão, também com OBS, um disco de 240 milímetros, perfeito? Ó, a mesma coisa também, a raiação aqui. E aí, a gente já está falando de um pneu de 160, 60, 15, beleza? Ela usa, vem com o Bridgestone, o modelo dele é o Trail Wing 152 Radial. Aliado a bons freios, o que te dá segurança, a gente tem uma suspensão aqui, que é suspensão para você fazer o seu fora de estrada, ou se você vai fazer o seu uso em serra, vai estar bem servido. Porque aqui na frente a gente tem 154,5 mm de curso, invertida, com regulagem de retorno e pré-carga. Na traseira, 150 mm de curso e regulagem de pré-carga. A distância mínima do solo é igual da DV, inclusive, 16,5, e aí a altura do assento, claro, é mais alta, 820 mm, e ele é mais largo também, então quem for um pouco mais baixo, tem uma certa dificuldade de colocar o pé no chão, mas consegue. Se você reparar no RPM, ela não é uma moto que gira muito, só que, por ser embreagem dupla, ela troca muito rápido, então você sempre tem a próxima marcha na agulha, e aí isso compensa até os giros, porque ela está sempre com muito fôlego. E se você vai para o manual, que é onde eu gostei mais, você consegue trabalhar bem esse RPM, e sentir essa rapidez das trocas de marcha. O legal do motor na parte central, diferente dos outros scooters que ficam aqui atrás, é que você tem uma melhor distribuição de peso, então quem se assustou com o quanto ela tem, não vai sentir, porque essa distribuição, aliado a um chassi Diamond Frame, auxilia também em uma melhor pilotagem. Na terra, roda raiada, mais resistência, então melhor, aliado a um bom curso de suspensão, faz com que você pegue ondulações, não precisa ficar levantando tanto a moto, numa pegada dessa aqui, vai sentado de boa, poça, passa, buraco, trilho, vai que vai. Claro que você tem que estar sempre esperto com a altura, é lógico, ela não tem o apetite de uma moto que foi feita para a terra, mas essa moto aqui, ela tem o conceito do que? Pô, é um cara que, ele tem um scooter, por exemplo, mas ele tem uma casa no sítio, e lá não tem asfalto onde ele vai chegar naquela casa, e ele quer ir com a moto confortável dele, e ele vai conseguir com essa moto aqui. Para quem não tem muita apetidão para a terra, essa questão Graver auxilia bastante, eu me senti muito à vontade, e em nenhum momento eu tive qualquer contrapartida, numa situação normal. Olha que item bacana, freio de mão, então se você para numa descida ou numa subida, fica tranquilo, puxa aqui, já era, vai avisar inclusive no painel que ele está acionado, não esquece de soltar quando for sair, senão você acaba com tudo. Conclusão, o que eu posso falar? Isso aqui é um brinquedão, que quem está procurando, quem estava em dúvida, eu espero inclusive que esse vídeo tenha ajudado a tirar essa dúvida, você conhecer mais sobre ela, entender realmente como ela funciona, eu coloquei em todas as situações possíveis, quero até agradecer a Honda por me confiar essa joia, que isso aqui é uma joia, esses dias, para eu poder testar da forma que eu quis. E assim, é uma moto para um público específico, ela é cara, eu não tenho grana para comprar essa moto, eu fiquei esse tempo e não quero devolver essa moto, é de verdade, lógico que eu vou devolver, né filho? Eu não sou xarope, mas assim, cara, aprovadíssima, pode ir tranquilo se você tem condição, que você não vai se arrepender, é um brinquedão que você não vai querer parar de andar. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, confere sua inscrição, estamos chegando a total e aguardo o próximo teste ride. Ai! Ai!